Música Sejam todos bem vindos a mais uma videoaula do canal de Safero Meu nome é Alex Aguiar e hoje eu vou ensinar a vocês a montar esse lindo arranjo De uma forma bem rápida e simples Não tem muita dificuldade porque são só 3 flores Já deixe aí o seu curtir logo abaixo Se inscreva no canal e clique nesse sininho aí Que toda vez que eu postar vídeo novo vai mostrar pra vocês Os modos vão estar lá no meu blog Quem não viu a videoaula anterior eu ensinando a fazer esse livro em São José O link vai estar no final do vídeo E tem enquete também lá no blog Espero que vocês vão lá e clique em qual flor vocês querem que eu ensine no próximo mês A votação está lá no blog O link está abaixo Os frisadores são do site da Flores Criativa São todas 100% de qualidade Onde eu só compro todos os meus frisadores E recomendo aí muito pra vocês o site O cupom desconto é esse que está aparecendo no canal E um arranjo desse aqui Se vocês forem fazer só as flores Só a flor Com o vaso Sem esse desenfeito de plástico Porque todo mundo sabe que esse desenfeito aqui é caro Vocês podem vender ele A 50 reais e 60 reais Tá ok? Agora com esses matinhos desenfeitos aqui Aí vocês já passam de 80 reais pra mais Tá ok? Porque só aqui ó Cada Tá vendo? Só esse massinho aqui ó Foi Se eu não me engano foi 10 reais Aqui ó 10 reais Aqui mais 10 20 Esse passarinho aqui ó Foi 7 reais Tá? Esse matinho aqui ó Roxo Também são Eu paguei se eu não me engano na época 8 reais Tem 2 dele aqui no vaso Então até mais de 80 reais Mais de 100 isso aqui Tá ok? Mas fica a critério de cada um de vocês Caso Queira aprender a fazer matinhos falsos de EVA Que é muito mais em conta Entre aí na playlist Tá? Tem mais de 12 formas aí de fazer Enfeite pra arranjo Tá tudo aí Já tem os vídeos certinhos Os moldes também vai estar lá no meu blog Tá ok? Espero que vocês gostem dessa aula E não esqueça de curtir o vídeo Boa aula Quer trabalhar por conta Ter o seu próprio negócio Chega de patrão Então eu tô aqui pra te apresentar Uma oportunidade incrível Seja professor de curso de flores em EVA Estamos buscando revendedores em todo o Brasil Olha só Se você quer trabalhar por conta Ter o seu próprio negócio Investindo bem pouco Essa é uma ótima oportunidade pra você Normalmente aí os ganhos de professores de curso de flores em EVA Ultrapassa uns 8 mil reais mensais Tá? Então essa é uma oportunidade bem bacana aí Pra quem quer trabalhar por conta E ter o seu próprio negócio Embaixo desse vídeo aqui Eu vou deixar o link do nosso site Onde tá escrito detalhadamente Como você pode ser um revendedor das nossas peças em curso de flores de EVA A gente está buscando apenas um revendedor por região do país Então se você quer ser professor aí na sua região Revender peças nossas aí na sua região Entre em contato com a gente Porque vamos pegar apenas um revendedor por região Tá? Os cursos de flores normalmente os professores dão dois cursos mensais Em torno, trabalhados em torno de 15 dias mensais Tá? O faturamento aí podendo chegar e até ultrapassar os 8 mil reais Então é uma ótima renda aí pra quem quer ter a independência financeira E chega de padrão, né? Você vai ministrar então em torno de dois cursos mensais E revender as nossas peças E o melhor, você não precisa ter estoque Tá? Você apenas compra as peças que você vai utilizar no curso A gente dá todo o treinamento pra você Desde o treinamento de vendas Treinamento de marketing Como você fazer a venda Como você fazer a divulgação de curso Então se você já faz belas flores de EVA Essa é uma ótima oportunidade pra você Ou se você já ministra curso e não revende peças Também é uma ótima oportunidade pra você Ter ótimos ganhos mensais aí Ter o seu próprio negócio Se você ainda não conhece flores em EVA No YouTube tem várias videoaulas nossas aí Ensinando todo o passo a passo de como fabricar flores em EVA Então se você quer ter o seu próprio negócio Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link, o e-mail, o WhatsApp Tudo pra você entrar em contato com a gente aí E ser o revendedor aí na sua região Lembrando que vamos pegar apenas um revendedor por região Então se você quer ser revendedor Ter o seu próprio negócio aí na sua região Entra em contato com a gente agora Porque agora é a sua oportunidade Esperamos você, esperamos fazer bons negócios Tá bom? Até lá! Então pra fazer esse arranjo é bem simples Tá ok? Vou utilizar esse cabinho Quem não sabe fazer o link vai estar no final do vídeo Tá ok? Não só ele como também outros videoaulas O arranjo é bem simples Porque só vai ter três flores Tá? O vídeo anterior eu ensinei como fazer esse livro, se eu não dizer Que é a pequena A média E a grande Tá ok? O vasinho é esse Bem simples Tá cheio de casca já Vocês podem utilizar a casca Musgo, areia, pedra Qualquer coisa Tá ok? A argila eu já coloquei aqui dentro Ela tá travada com o jornal Tá? Não tem muito segredo As folhas aqui Tá ok? Eu fiz sete folhas Vamos colocar aqui primeiro Esse aqui do lírio Vamos pegar a fita floral Sempre Que for colocar qualquer coisa no cabinho No mínimo Desde sempre duas voltas Tá ok? Não tem segredo Vou colocar aqui uma folha Lembrando que quem quiser adicionar dois grupos meus de artesanato Um é flores de VA e outro artesanato O outro é arte safira, flores e bonecas de VA Ok? Ambos vocês podem postar qualquer tipo de artesanato E também vendê-los Tá? A única coisa que eu não aceito nos grupos é É... Vender outra coisa Que não tem nada a ver com o artesanato Tá? Novamente Só colocar aqui Apertar bem Vou prender bem aqui Vamos colocar só uma folha aqui E pronto Só pegar agora O vasinho Apertar bem Tá ok? Na argila Depois disso Aperte bem a argila No cabinho E... A maior folha A maior... Vamos dizer assim A maior flor, né? Vamos colocar aqui direto no... Direto na argila Também dê-lo apertado É um arranjo bem simples Porque a flor... Porque a flor do Lidia São José É imensa E agora É só você espalhar Essas folhas aqui Essas folhas aqui É bem simples... Bem simples... Sem segredo nenhum Vou erguer aqui Para vocês enxergarem melhor Do jeito que ficou Dá para enfeitar também Com outras coisas Vamos colocar aqui Vamos ver... Vamos ver se eu... Coloco outras coisas Então pessoal Ficou assim, ó Tá ok, ó Com os enfeites Eu só enfiei Tá? Só que os enfeites Aqui são comprados Mas se caso vocês Quiserem colonizar um pouco Tem uns vídeos meus aí Tem uns 10 Ou 12 vídeos Ensinando a fazer Matinho falso E... Dá certinho Dá para vocês usarem Todo tipo de arranjo Tá? Vou passar a linha aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse arranjo Tá? É um arranjo Bem simples É... Já deixe aí O joinha Tá? Clique aí embaixo Na mãozinha Se inscreva no canal Clique no sininho Porque é só Você clicar no sininho Que toda vez Que postar vídeo novo Vai mostrar para vocês Tá ok? E... Vai lá no blog Se caso quiser Os moldes Tá tudo lá Não só desse Como de qualquer outra flor Ou outra barba Outras coisas que eu tenho No canal Tá ok? Também tem enquete lá Vote ela Por favor Na qual flor Que vocês querem Para o mês seguinte Tá? A mais votada Será a flor Que eu farei E vocês podem votar Várias vezes Não... Não precisa ir Só uma vez Não Tá ok? Espero que vocês Tenham gostado Deixem nos comentários Logo abaixo Do vídeo Fique com Deus Até a próxima Vídeo aula Fique na paz Vídeo aula Fique na paz Obrigado.